Vamos aqui na van Fala aí Guilherme Fala aí beleza Hoje é o dia Hoje é o dia O batismo O batismo da cruz Na vida de um homem é uma coisa muito séria Sim, sim, muito, 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 muito Isso aí, a gente falou Isso aí Promessa, promessa não se cumpre, né? Vamos lá, abrindo Abrindo aí, abrindo, vamos ver Olha só o presente Vamos lá, Ziel Aê, o cara Fazendo unboxing É, fazendo unboxing Caramba Aê, brincou Aê, brincou Olha só Então a gente tem que puxar Albocha com nada Tudo Então como é que é, que é, que é Casaca, casaca Casaca, casaca, casaca A turma é boa É mesmo da fusaca Vasco, Vasco, Vasco Isso aí, pô, é isso aí Agora vamos lá O momento O momento mágico O momento sagrado Da cruz de Malta Caramba, agora ferrou O cara agora, olha só Agora brincou, hein? De futebol Que é isso, cara Que é isso, hein? Que é isso, aê Muito bem, muito bem Que é isso, cara É isso, cara É isso, cara É isso, cara E aí